Desafios Pessoais Além dos desafios externos, os personagens enfrentavam conflitos e dilemas pessoais, adicionando profundidade à narrativa atores em papéis desafiadores. Vários membros do elenco tiveram a oportunidade de interpretar personagens com nuances emocionais e desenvolvimentos complexos ao longo da série Amizades e Lealdades. A série destacava a importância das relações interpessoais e das conexões emocionais entre os membros da tripulação Conexões emocionais Os laços emocionais entre a tripulação da nave ajudavam a unir a equipe, mesmo diante de desafios monumentais em encerramento da série. Apesar do final não ser totalmente conclusivo, muitos fãs continuam a discutir e imaginar possíveis desfechos para os personagens e enredos. Legenda por Sônia Ruberti